Música, eu sou terrível, Roberto Carlos Música, eu sou terrível Música, eu sou terrível, Roberto Carlos Música, eu sou terrível, muito obrigado a todos vocês, né Como sempre, mais uma vez, iniciando os vídeos Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né Estar aqui gravando para vocês E a todos vocês inscritos no meu canal Meu muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, né Então galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui A música, eu sou terrível, né Do Roberto Carlos Essa música vai a pedido, né Eu não me recordo aqui Quem pediu, né, o inscrito pediu Mas eu vou pesquisar Quando eu estiver editando o vídeo E vou colocar o nome dele, tá bom Então amigão, essa aí vai para você aí, né Você pediu, né Eu tirei um tempinho aqui, eu consegui pegar Mas ela é bem facinho, né Ela é bem facinho Desde já quero pedir desculpas aí Ao pessoal que pede aí Eu não tenho tempo, né O tempo é pouco Às vezes eu até dou uma olhada na música Mas como ela é Tem música que é até fácil de pegar Rapidinho eu pego Mas tem delas que dá um pouco de trabalho Então, mas eu não esqueci não, gente Quando eu puder eu faço aí, tá bom Então é isso aí, galera Desde já vou repostando aqui para vocês Que não foi inscrito aí Está chegando pela primeira vez No canal aqui Então vai deixando seu like aí Se gostou do conteúdo Se inscreve no canal aí Ativa o sininho aí Para receber novas notificações Do YouTube Quando eu postar mais vídeos Toda semana eu posto vídeos novos Então, galera Vamos lá para a vinheta Então, galera Vamos lá Bem facinho, galera Três notas só Lá maior Ré maior E Mi maior Só isso Essas são as notas Que o Roberto canta E são as notas Que eu vou passar aqui E as notas Que vocês vão encontrar No Google Vocês pesquisam Cifra Club Que vai estar lá Galera, bem facinho Então, galera Eu estou usando aqui Um ritmo Oldies Oldies RR É do próprio teclado É do próprio teclado Eu vou tirar foto E vou postar Na edição do vídeo Para vocês verem Esse banco De ritmos É do próprio teclado Esse meu teclado É da Yamaha O S700 Então, creio que Nos outros teclados Também vai ter Esse ritmo É do próprio teclado É do próprio teclado Oldies RR Eu vou mostrar aqui O banco Onde é que está Esse banco aqui Que eu achei Esse ritmo O timbre Que eu estou usando Aqui, galera É uma guitarra É uma guitarra Distorção Vocês pesquisam Qualquer guitarra Que você tiver Distorção Tá bom? Então, galera Vamos lá Vou passar aqui É bem fácil, galera É bem fácil Fazendo o Lá aqui O Lá maior Ele começa aqui É só isso, galera Esse é o solo Da música Se é que Pode falar que É solo Ela já começa Praticamente cantando Mas é isso aí Que ele faz É isso aqui Então, é só isso aqui Só no acorde De Lá maior Então, galera A sequência é essa Para cantar, né? Lá maior Ré maior Volta para Lá maior Aí, só aquela parte É que vai entrar O Mi maior Fica só em Mi maior E Ré maior É... Aqui, ó Ré maior Aí, volta para Mi maior Ré maior Ré maior Volta para Lá maior Aí, nesse meio tempo Quando tiver cantando a música Vai ficar assim É só isso aqui Tá fazendo o Lá E só o... Aqui, ó Então, é só um arranjo E você vai fazer esse arranjo Tanto no Lá maior Como no Ré maior Né? Quando mudar para o Ré maior Vai ficar a mesma coisa O arranjo Então, o solo dela É só isso aqui, galera Só isso E quando tiver cantando a música Né? Aqui, ó Mudou aqui a nota Mas o arranjo Fica a mesma coisa Entendeu? Mi maior Então, galerinha Essa é a videoaula de hoje Muito simples Essa é das mais fáceis, né? Então, galerinha Está iniciando aí Não vai ter dificuldade Para pegar essa aqui Essa aqui vai pegar Com muita facilidade Então, galerinha Essa foi a videoaula de hoje Mais uma vez Quero agradecer A todos vocês aí, né? Meu muito obrigado A todos vocês E, galerinha Vocês divulguem aí O canal aí Nas suas redes sociais Aí, né? Chamem seus amigos aí Para curtir aí Né? E se inscrever no canal aí Pede para eles se inscrever Para dar o like lá Deixar o joinha Para gostar do conteúdo Ativar o sininho Para receber novas notificações Quando eu postar vídeos novos Toda semana Eu posto vídeos Tá bom? Toda semana Sempre Estarei fazendo vídeos, né? Então, é isso aí, galera Essa foi a videoaula de hoje, né? Espero que tenham gostado Coloca nos comentários, galera Se vocês estão conseguindo fazer, tá bom? Então, vamos lá Tchau 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 Valeu, galerinha E até a próxima Tchau Tchau